E a Ju, ô Ju, você não vale um bom trabalho, só faz com materiais caros, pincéis, tintas e produto. Ô Ju, quem te disse isso? Eu só trabalho com material barato, material simples, dá pra fazer muita coisa com material simples. Somente tinta PVA, eu trabalho, trabalho com pincéis nacionais simples. E quem vê minhas lives, quem vê minhas aulas, quem são minhas alunas, sabe disso, tá? Então vem pra cá que eu te mostro.